Chegou a hora de escolher seu próximo vereador, mas você nem sabe o que ele faz? Calma, vem que a gente te conta. Já adianta, o vereador não pavimenta ruas, não constrói escolas e nem postos de saúde. Tudo isso é função do prefeito. O vereador faz parte do poder legislativo municipal. Isso quer dizer que ele faz os projetos de lei para melhorar a vida da população e da cidade. Essas propostas não podem gerar gastos para a prefeitura nem mudar as normas no estado ou no país. Então, na hora de escolher esse candidato, fique de olho se ele propõe melhorar a legislação do seu município. E se sua cidade precisa de um novo projeto de lei, você já sabe a quem cobrar. O vereador também é responsável por ver se os serviços da cidade estão funcionando e fiscalizar os gastos da prefeitura. Ele aprova ou não a prestação de contas do prefeito e o orçamento anual que define quanto dinheiro a cidade vai precisar para investir naquele ano. O vereador também pode julgar o prefeito e outros vereadores em caso de irregularidades. A sede do poder legislativo da cidade e o local de trabalho do vereador é a Câmara Municipal. A quantidade de vereadores é diferente em cada cidade porque é definida pela Lei Orgânica Municipal, mas precisa seguir algumas regras da Constituição. A Constituição estabelece o mínimo de nove vereadores e o máximo de 55 de acordo com a quantidade de moradores de cada local. Ou seja, quanto mais habitantes, mais vereadores uma cidade vai ter. Apesar dessa norma da Constituição, por meio da Lei Orgânica, o município pode reduzir o número de vereadores, desde que não seja menos do que nove. Na Câmara, os vereadores podem escolher entre si quatro pessoas, um presidente, um vice-presidente, o primeiro e o segundo secretário, para compor a mesa diretora, que vai dirigir e organizar as sessões e os debates. Além disso, os vereadores podem se organizar para formar comissões. Elas analisam e avaliam uma proposta de lei antes de ir a debate na Câmara. Alguns exemplos são as comissões de Justiça, Educação e Saúde. As sessões são obrigatórias e o vereador precisa justificar caso falte. O salário do vereador é diferente em cada cidade, o que leva em consideração o tamanho do município. O vereador não pode receber mais do que o prefeito e nem aumentar o próprio salário. A mudança no valor só pode ser feita para o próximo mandato. Para se candidatar à vaga de vereador, é preciso ter mais de 18 anos e nacionalidade brasileira. Saber ler e escrever, ser filiado a um partido, ter o título de eleitor em dia e o domicílio eleitoral na cidade em que vai concorrer. Ou seja, ser um eleitor do município em que quer se candidatar. O mandato de vereador dura 4 anos e ele pode tentar a reeleição quantas vezes quiser. Agora que você já sabe qual a função de vereador, fique de olho em A Gazeta para saber as propostas e o que ele anda fazendo na sua cidade. E agora que você já sabe qual a função de vereador, fique de olho em A Gazeta para saber as propostas e o que ele anda fazendo na sua cidade.